A Chevrolet acaba de apresentar a nova Montana. Totalmente remodelada, a picape derivada de carro de passeio é o segundo modelo da família Viva, da qual faz parte também o recém-lançado hatchback Agile. A nova Montana chega carregada de atributos. A começar pelo design moderno e diferenciado, que transmite robustez e força. A nova picape da Chevrolet é a maior da categoria e dentre os destaques está a altura, que garante aos ocupantes uma posição ao dirigir mais elevada e uma sensação de um veículo além de suas concorrentes diretas. Quase o meio termo entre uma picape compacta e uma picape média. A caçamba da nova Montana é outro destaque. Tem 1.180 litros de capacidade volumétrica e com 758 quilos, ela conta com a maior capacidade de carga do segmento. A tecnologia embarcada nesta Chevrolet a diferencia de todas as concorrentes. Itens só encontrados em modelos de categorias superiores, como o piloto automático, o sensor crepuscular, que acende as luzes quando a noite chega, e rádio MP3 com Bluetooth. Internamente, a iluminação Ice Blue, como é encontrada no sofisticado Chevrolet Malibu. O display digital do ar-condicionado e os bancos com gravação em baixo relevo dão um toque especial e requintado à nova Montana. O espaço da cabine, chamada de Max Cabin, é também surpreendente. São 164 litros atrás dos bancos, que permitem um transporte de até três malas ou uma infinidade de objetos para quem usa o veículo mais para o lazer. Há ainda 25 porta-objetos na cabine, pensados para acomodar de tudo, atendendo aos clientes ainda mais exigentes no quesito comodidade e conforto. Aliás, o espaço na cabine, associado à caçamba com maior capacidade de carga, reforçam que esta Chevrolet é uma picape de verdade. Pronta para atender aos diversos públicos e aplicações, a Montana conta com duas versões. A LS, para o trabalho pesado, reforça os atributos de robustez, como o Sidestep, presente na Montana desde seu lançamento e já copiada por diversos concorrentes. Outro diferencial para o campo ou o transporte de cargas é o para-choque traseiro feito em chapa de aço, o único da categoria a contar com a Cine. Todas as Chevrolet's Montana vêm com protetor de caçamba como item de série, muito importante para manter o valor da revenda do veículo, mesmo após anos de trabalho. Já a versão Sport é reforçada pelos itens estéticos modernos, como os faróis com máscara negra, lanternas fumê, faróis de neblina, as rodas de liga leve aro 15 ou 16 polegadas e uma vasta gama de acessórios, como a capota marítima. A Sport já vem de série com uma extensa lista de equipamentos, como freios ABS e airbags para o motorista e passageiro, trio elétrico, direção hidráulica, janela traseira corrediça com protetor e brake light com iluminação integrada, para auxiliar o carregamento da caçamba, mesmo à noite. O motor que equipa a Nova Montana é o 1.4 Econoflex, que gera 102 cavalos e é o 1.4 aspirado mais potente do mercado brasileiro. É um propulsor ideal para o novo veículo da Chevrolet, a alcançar ótimas respostas de aceleração com um reduzido nível de consumo de combustível. A Nova Montana será uma das grandes atrações do stand da Chevrolet no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que começa no próximo dia 27 de outubro de 2010.